Ah, o microfone estava desligado. Ai meu deus, boa noite rapidez da live, como é que vocês estão? Finalzinho de domingo, meu deus. Faço uma gameplayzinha, acabei de gravar um vídeo, sobre as texas. E o vídeo com um vídeo longo, acho que fica só um vídeo rapidinho. Vídeo deu meia hora se eu não me engano. Falei das texas ofensivas, das texas defensivas, né? Uma forma geral de usar elas. Achei que foi um vídeo legal, achei que foi um vídeo legal. Ainda mais pra quem tem disposição no jogo, não tem uma noção direito. Tem sim, tem vaga na espada. Pra quem tem uma noção direito do... da stax, né? Pra saber... que eu dar melhor. Vamos dar... Vamos dar um áudio aqui pra uma amiga minha. Caramba, todo mundo ouviu o áudio, foda-se. Tô preguiça de digitar. Ai, cadê? Cara, maneiro. Esses salgadinhos aí, acho que dá até pra vender, hein? Tá bonito demais pra não ser vendido. E esse... Essa bolinha de tofu, que você tá falando? É um bagulho assim que dá bolinha de queijo? Uma amiga minha que tem várias... Receitas... veganas... Ritmizela. Deixa eu abrir aqui o chat. Deixa eu abrir o... Falando... Pã... 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 Sori... Pã... 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 bora irmão, bora vou começar sem tudo vou armar o mecatron olha que coisa, vim pra caraca o mecatron em 5 dias será a menosada e hoje eu vou jogar de trio tempo que eu não faço uma playzinha de trio eu tenho feito uma play de Skylar do outro dia você assistiu eita jogo um não olha aqui a sua enquete olha o Dart me chamando e aí mano cadê o não sei tem como tu botar um fone aí que tá mó eu tô com fone tá com fone? que tá mó barulhão externo aí mas beleza não tenho certeza eu espero acho que da televisão não sei não tenho certeza esperar os cheats se os cheats demorarem muito ele falou que ia fazer algo antes foi? não, ele falou que ia entrar vem vem, eu vou chamar outras pessoas vem o Mr. Shelby oi 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 tu vai? eu vou quero ir oi 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 Gente, que essa pessoa aqui? Vou descer aqui. Aí fica aparecendo esses gatos no mapa e nem tem pra nós ainda. Nem vai ter. É isso. Não tem e não vai ter. Ah, o TDN é foda mesmo, mano. Vários travamentos. Chegou. Nossa da puta. Tu usou alguma coisa, cara, pra otimizar teu jogo? Não, o Ed, o Team Deathmatch trava muito aí pra você também? É, mas o meu travou bastante, hein. Acho que tu usou alguma coisa pra... Eu só uso a otimização... Eu uso a otimização interna mesmo, da Xiaomi. O Game Turbo. Ah, tá. É, eu também uso esse. Eu uso o Game Turbo e também tem outro que eu acho legal. Qual? Cara, na verdade, esse daí não é um otimizador, não. Mas, também faz isso. É um antivírus, gente. Ó, tem uns pra caralho aqui. Tem sim. O cara desceu ali comigo, eu matei ele. E o jogo ainda lagou. Você é aqui no meio do campo aberto. É que eu tomo algo muito fácil. Com uma balinha na cabeça aí dá uma hora, fácil. Sim. Tá, mano. Antes de eu comprar meu celular novo... Meu celular antigo travava pra caralho. Mas travava só no começo da partida, tá ligado? Tipo assim, a partida começa agora... Aí eu fico tipo um minuto travado. Era tipo isso. Uhum. Aí depois voltava ao normal. Normal. Entre aspas. Aí era ruim por causa disso. A gente chegava tipo na partida atrasada. Aí todo mundo já semi-morto. Uhum. Opa, opa, opa. Opa, opa. Tem como tem muito mecha assim perto, trava tudo, mano. Dá mó raiva. O quê? Às vezes tu vai entrar no meio da aglomeração, tá ligado? Tá rolando várias lutas. Ah, tô ligado. Às vezes trava do nada. A gente começa treta com alguém e depois começa um 500. Sim. A pessoa tá numa treta e começa a aparecer nego de quanto é buraco. Exatamente isso. Começou a três é só a gente e outra squad. Daqui a pouco tá umas dez o squad junto. Uai. É. E o squad tá falando aqui na live. Três squad junto e falou que... Trava. Às vezes é que também acontece isso. É foda. E aí, Matheus. Salve, salve, meu mano. Onde você tá? De novo, né? O problema não é nem o celular nem nada. É o jogo. Pô, tu viu? Tu tava testando lá no servidor chinês, né? Tava rodando 3 mil vezes melhor. Não tava? Então. Eu tava testando lá. Rodou tudo. Rodou de boas. Eu fui um TDM pra ver. Mano, o TDM rodou liso, liso. Aqui é travado pra cacete. Ai, maluco. Caga. Caga pro jogo. E isso com ping 300 e pouco. Como é que eu fico rodando um liso num jogo que você vidou lá na China, com um ping acima de 300, aí aqui que é abaixo de 300 não fica liso? Como assim? Não, mas aí que tá. Tipo assim, o jogo pode rodar liso, mas cheio de lag. Que foi que aconteceu contigo. Quando trava assim, geralmente não é nem lag, não. Aham. É falta de utilização mesmo. Aí, ó, Matheus. Gravei um... Um vídeo sobre as tex, mano. Mas e agora? Depois eu vou postar lá no Face. Tem uma galera ali pedindo pra gravar um negócio do tipo. Eu fiz agora, antes de entrar na live. Ô Dark, tu vai jogar com que meca? Eu puxei o Hot. Ah, puxou o Hot. Sexy Hot. Beleza. Acho que hoje é de trio mesmo. Pera aí, deixa eu só ver onde que vai fechar. Beleza, ó. Vou puxar o trio. Porque se fosse fechar no meio da cidade eu não ia pegar o trio não. Eu vim por aqui. Tem um squad lá pro 240. Puxar o meca. Vai atrás do piloto. Vai atrás do piloto. O trio aqui, ó. Vou atrás do trio. Vou atrás do piloto do trio. Nossa, tem o Gabriel lá do outro lado. Ah não, não é Gabriel não. É Boltz. Eu vou atravessar. Bora. Eu acho que o piloto do trio entrou dentro da casa, mas eu não tenho certeza. Tem um carrinho. Calma aí. Olha o carro lá na frente. Lá do outro lado. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Desgruda, mano. Desgruda, desgruda. Eu vou soltar um raio aqui e pode todo mundo. Mano, eu tô tomando tiro de carrinho, mas eu não sei nem de onde. Ah tá, tô vendo. Tô vendo mais ou menos. Eu sei que tá vindo daqui. Ah, tá. Ah, agora eu tô vendo. Tá debaixo d'água. Eu tô atirando aqui. Eita porra. Uma hora do nada. Puto pariu, véi. Foi lá pro caralho. Pô, mano. Eu tô jogando no mobile agora. Se quiser entrar aí, mas o squad tá fechado. Vem, véi. Olha, ali em cima do morro. É. Vou voltar pra onde tu tá. E aí, Teodoro? Suavinha. Tô dando tiro, mas eu não sei nem aonde. Tô dando tiro, mas eu não sei nem aonde. Bicho chato do caralho. É porque a gente tá... O cara da puta que pariu me atacando aqui. A gente tá cercado por dois squads. Tem squad nossa. O cara me atacou lá de trás. Do nada eu só ouvi o raio. Tem... A gente tava no meio do bagulho. Tá ligado? Tava no meio da treta. Tem Gabriel metirando. Em cima do morro. Tem Gabriel metirando. Em cima do morro. Porra, maluco. Sai do meio. Vai ter como salvar esse cara, não. Tá cheio de suicídios. O bicho quer matar ele, véi. Ai, que saco. Ao invés de o cara recuar, ele ficou ali parado. Tem um bem aqui do lado, véi, também. Tem um do light aí. E acabou o meu reparador todinho. Vou pra cima dele. Eu atirei e dei uma recuada. Ah, mano. Isso vai dar ruim, véi. O cara tá lá do outro lado atacando. Não vi pra onde foi o piloto do... Ah, tá. Agora eu vi. Ah, eu vou sair do meca. Oh, Gabriel. Cadê ele? Gabriel safado. Foi lá... Foi lá pra baixo. Tchau. Ah, não? Eita porra. Valeu, Brody. Tamo junto. É assim. Boa é, meter meu pé. Carai, véi. Tchau, man. Tá maluco, morra. Terceira Guerra Ninja ali. Caralho, maluco. Que isso, velho. Esse Gabriel tá mandado, hein. Que isso? Eu dei uma fuga da porra aqui agora. Agora vou ter que arrodear pra passar pro outro lado. Mano, esse Gabriel parece que tá sem cooldown aqui no bagulho dele, tá ligado? Caralho, tá toda hora. Eu dei uma fuga do caceto ali agora. Eu dei uma fuga da porra ali, mano. Não sei como eu fugi. O bicho veio atrás de mim, botei um trampolim e pulei pra cá. Morreu. Ô, merda. Foi isso aí mesmo. Caralho. Maluco usando o teletransporte toda hora. Caralho, que porra é essa? Ô, Matheus, tu me adicionou no jogo, mano? Ah, é, né? Tu me mandou seu nick. Eu que não adicionei. Peraí, que eu vou adicionar agora. Eu não entrei no jogo ontem. Mas acabei que eu não adicionei. Pronto, aquela partida eu te adiciono. Mano, você tá dando uma escambalhota muito diferenciada aqui. Cara, eu quero ver quando tu morrer, porque eu quero pegar a câmera do Gabriel. Aí, ó. Cadê? Deixa eu dar um palme nele. Vê se esse cara tá macetado mesmo. Que não é possível, mano. O maluco tava usando o teletransporte aí. Porra, passava... Sei lá, há pouco tempo já usava de novo. Ou o maluco só tá usando o tempo de recarga. Que eu acho bem improvável. Ou tá macetado. Porque eu já joguei contra um Gabriel uma vez. Que o cara não tinha cooldown no teletransporte, mano. Foi foda. Os hacks avançam cada vez mais. Pô, vou te adicionar aqui agora. Peguei teu link. Pô, vou tirar o... O senhor Shelby. Ele ficou offline. O cara destruiu meu Mac. Eu fui na casa, ele veio atrás de mim. Eu fiquei na parte de baixo do teto. Aí eu desci pra dentro da casa. Aí ele chegou lá. Eu botei um trampolim. Pulei lá pro outro lado. Fui-se embora. Ah, pronto. Fui. Adicionei, hein. Vai chamar alguém? Ah, aqui, ó. O Heróquio está online. Chamei ele. Mr. Crowley. Pão, pão, pão. Eu botei pra começar, hein. Ah, o hacker. Aí ele aí. O bicho veio na seda atrás de mim, velho. E aí, mano. Tá ouvindo? Ah, virou a Mila. E aí, mano. Tá ok. Então é nós, Jesus. Ô, porra. Ih, meu WhatsApp tá todo bugado. Sim, tio. Pelo que tu tava vendo, aquele Gabriel tem contato. É mesmo? Cara, então. Pelo que eu vi, eu não vi nenhuma mamalia não, tá ligado? Ele tava usando o teletransporte, tipo assim, mais rápido de costume, mas não parecia ser nada fora do normal. O cara, ele provavelmente, ou não, botou tempo de recarga na porra toda. Tá ligado? Porque ele tava usando o teletransporte, mais ou menos, a cada, acho que 5 ou 6 segundos. Claro. É. Bem chato. Eu vou tentar fazer o... Mas a fuga que eu dei foi... Não, eu perdi sua fuga. Mano, olha que bosta de skin, velho. Onde que os caras conseguem fazer um bagulho desse, velho? Que skin feia? Hã? A skin do... Boots da Jota? Ah, eu gostei da skin do Boots da Jota. O que é o Boots da Jota? Não, não era a Jota, não. É o rosinha, né? Ah, aquele rosinha lá. É. Mano, eu gostei, cara, dessa skin dele. A rosa eu achei estranho, sei lá. Não, eu achei legal porque, tipo assim, é bem diferente, tá ligado? É tipo o Kuma lutador lá, com roupa de Karate. Sei. Achei legal porque, sei lá, deu matemática diferente pro Mecha. Mas eu também gostei só por causa disso. De resto, achei bem bararada. Coloca aqui o Fore. Mas aí, meus brothers da live, como é que tá essa domingueira aí de vocês? De finalzinho de domingo. Fala aqui comigo. Como é que tá sendo? Quase atrás da gente, viu? Não fiz nada hoje. Mentira, aqui em cima. Vi um filmezinho super suave. Eles vão cair nessas casas ali, ó. Vou cair aqui em cima. Vamos tentar irritar o conflito, porque... Tá como ter a Mila no encomendio do jogo, né, velho? Bora. Sim. Eu tô subindo aqui em cima. Eu acho que dá pra ficar aqui, Naked Campo, ele tentar pegar eles. É, mano. Aí, matei um. Matei um? Matei um? Aí, matei. Paralho, e a sincronita, como? Mano, eu tô nem fudendo. É isso, mano. Os malucos tão subindo tudo aqui a favela. Pô, os moleiros eu perguntei, né, André? Não tem nem você matando lá embaixo. Vamos tentar na parecida. Novo. Hum... Olha, tem uma pôr-se roxa aqui. Oi André! O que está acontecendo aí? Está tudo certo. Está uma tretona! Os malucos estão jogando... Os malucos tão subindo aqui, ó. Caralho, tá subindo o squad aqui dos malucos brabos. Tô indo, tô indo, tô indo. É, hein, eles tão tudo com as minhas de drone. Boa, André. Boa, 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 boa. Caralho, maluco, você vai transportar aqui na minha frente. Não é possível, velho. Esse maluco é que tá de hacker. Ué, é porque tu não viu o que eu vi. Ah, tá. Acho que era um bot. Passo o loot, passo o loot, passo o loot. Acho que tá ali onde a casa. É, tá aqui dentro, tá aí dentro. Matei. Que maneiro, mano. Tá estudando por aqui, ó. Tinha que tá estudando hoje também, mas nem estudei. Até que estudei, mas estudei pouco. Não estudei o quanto eu deveria estar estudando. Olha, eu acho que eu vou conseguir chamar meu meca agora. E aí, Rafael, suave, mano. Como é que você tá? Beleza contigo. Ah, eu fiquei preso no gelo. Testado na direção dos caras? Porra, não é que a gente matou geral daqui? Tem que ser aqui embaixo. Era a bot. Eu acho. Firestar. Ah, o Firestar é o... Cara, hoje eu só adiantei uns bagulhos pra amanhã. Dei uma estudada ver um filme. Cara, eu vi um filme. Qual o nome do filme? Castelo de Vidro. Porra, isso é bom, mané. Quem não viu, eu recomendo ver. Foi muito foda, foi muito foda. Chorei vendo. Chorei real. Porra, travou. Cara, hoje tem o Dunlite. Cadê o Dunlite? Que Dunlite é esse? É, também não sei. Pra cá pra frente, eu acho. Ali, ó. Lá na frente. Lá na frente, Alange. Marcação amarela. Ah, tá. Beleza, beleza. Vou lá. Vou rushar lá. Também. Achei. Mano, eu curto... Sei lá, eu não tenho muito critério pra filme não, sabe? No geral, eu não gosto de filme de terror. Porque é muito clichê. É, cara, porque eu não sei. Tem pouco... Sei, sei, sei. Perdeu a graça. Tudo segue meio que um padrãozinho, tá ligado? Ah, é exato. É, tudo... Filme de terror é muito clichê. Mas teve dois que eu vi recentemente que eu gostei bastante. Um é muito antigo e um é novo. Um foi o Desafio do Além, que é um filme, se eu não me engano, de 70, 65. E foi o Último Mensageiro, também. O Último Mensageiro é novo. Não, não, sim. Acho que ele lançou começo do ano. Mas esse filme Castelo de Vidro é um filme de drama. Ele conta, mas resumindo, de uma forma bem resumida. Conta a história de um... De um... De um cara... Que tem problemas com alcoolismo. Aí ele se relacionando com a família dele. Aí mostra o relacionamento dele com a família, com os filhos. E como que os problemas dele... Acabam afetando as pessoas que estão... Ao redor dele de alguma forma. Achei muito foda esse filme. Eu vim aqui pegar o drop, mas já estou me encontrando com vocês. Tchau. 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 Viu gente lá no estádio. Palmei. Bora. Mas acho que tem gente pra lá, então fica palmeando lá. Eu acho que era um... Ah sei lá cara, não tenho certeza do que eu vi, tá ligado? Mas eu acho que eu vi alguma coisa. Tá ligado? Eu não sei o que era, mas eu vi alguma coisa. Mano, tarada está na partida. Quem? Quem? Tarada. Top 1. É, a tarada está. O que é esse, Sirio? Roubando loot? Porra, eu estou precisando de loot, moleque. Eu estou com o módulo 1 de ataque. Agora sim. Um... 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 Eu estou com um shot amarelo. Um... 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 Ah, tá treinando de Firestar agora, é? Ou tá que nem eu e tá jogando com a porra toda? Eu vi que vocês pegaram o... Eu vi que vocês pegaram o... Eu vi que vocês pegaram o... Eu vou pegar um que tem mais imobilidade Pra poder dar ajuda pro Dacia quando ele ruxar Ah, obrigado Porque eu peguei o... Não, é porque eu peguei o trio Pra ruxar no começo da partida Porque eu não vi aonde que ia fechar Porque eu não vi aonde ia fechar É porque tipo assim O Dacia consegue aproximar Tipo, se ele aproximar só o preto Aham Aí é bom que tem alguém pra dar certo Sim, tá certo Porque mano, tipo assim, se fosse fechar No meio da cidade, eu ia estar muito fodido Tem, sem dúvida Tem bazuca aqui dourada Porra Porra Eu acho que é bom a gente ficar ali em cima, ó Tão brava Também acho Tem bazuca Bora pra lá então Tá vendo alguém aí ou tá dando um tiro de maluco? Por se querer Só pra saber Vai no drop? Eu acho que metade da partida caiu no lugar que a gente... Ih, tem gente ali embaixo Acho que metade do jogo caiu no lugar que a gente caiu Por quê? Ah, tô vendo o Gabriel Abaixa, 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 abaixa Vira a gente Caralho, baixei bem na hora Puta que pariu, onde o Gabriel tá, véi? Onde que ele tá? Problema é o Gabriel Tá, tô vendo o Gabriel O Gabriel tá no 8-5 Tomei um tiro de um cannon aqui, né? Aqui não é a esquerda Cara, acho que não foi um cannon não Acho que foi o Gabriel Não, foi um cannon que eu tomei Foi o Gabriel, pô Não, pô Tem um cannon lá na Sunset, mano Confira Então a gente tá fudido Porque a gente tá cercado de dois lados Eu vou morrer Ah, não, tá aqui Merda, Gabriel Eu tô indo por aí se tocar Merda, querendo ter um skate, mas não tem Caraca, véi O que rolou? Como assim? Do nada a Sarada me matou Não sei de onde Quem é a Sarada? A Sarada é o Gabriel? Não sei, véi Só sei que eu morri, do nada Morri, morri, morri Ai, que bosta E os cara empurrou a gente Pra fora da safe, véi Porra, Gabriel é muito chato, velho Vai tomar no cu Demais Não dá pra tretar com os caras Com o Gabriel no meio, não Se o cara que tiver de Gabriel for esperto Não dá mesmo É, fica difícil Tem que ficar preocupado com o outro Remeca E o Gabriel tá lá dando dano pra caralho Olha lá, os malucos estão tudo rushando Demais Vou pegar outros Remeca na próxima Os malucos estão só vindo com Gabriel, Caramelo Dom Light Os malucos estão Estão querendo jogar no meta Os caras só vêm rushando, rushando, rushando Os caras triados Bora fazer isso também na próxima Eu vou com Caramelo Onde vocês pegam o Gabriel Não, não Como assim Mano, me tira Como é que ele viu que tu ia exatamente pra ir O cara vai subir O cara vai subir O cara vai subir O cara do Meca Ih, desafiou Não deixaram Fica aí na escadinha Ah, caralho Mas boa, boa, mano Jogou bem O malucos vieram mandando o passinho do Romano Pulando pra caralho Ó, se for jogar pra rushar pra ganhar mesmo Melhor pegar um Gabriel, um Light, Caramelo Bagulho do tipo Então eu vou de caramelo ou do Light Vou deixar aqui até o caramelo já picado Não, eu vou deixar ajustado aqui também É bom ir com o Doom Light, cara Pode ser O Doom Light faz bastante pressão também Eu tenho o Doom Light depois aqui não Ah, sim É, então eu vou dar pra mim não Mas eu vou ter que chamar outro aí Porque o meu celular tá com 19% de bateria Tem que colocar pra carregar 19%? 19% Eu volto mais tarde, hein Valeu Tu vai jogar o Doom Deathmatch? Ah, ele nem ouviu Ah, ele saiu Cara, eu tô no jogo agora Acabou de pagar uma vaga Aqui, ó É, ela tá aqui, ó É a Vitória Ô, mulher, tu vai jogar de quê? Beleza Acho que eu vou de caramelo mesmo É, eu tenho aqui sete dias Beleza Não, tô perguntando pra saber Aí eu vou de caramelo mesmo Os malucos tão Tão jogando pros meca No meca, porra Ai, caralho Esse cara deixa de ter que pirar, velho Ih, cara Deixa Já foi Tem já atrás da gente pra ir, né É, isso que eu ia falar No Sunset Tipo assim Tu demorou demais pra descer Vai ter gente pra caralho já aqui Uhum Vai pro hotel? É, pro hotel Beleza, então O hotel deve estar mais tranquilo Pra descer aqui na Sunset Tinha que descer, tipo Logo de começo Ai, caralho A outra desceu sozinha lá em Sunset Que Deus te abençoe Não, descer lá Eu gosto de descer lá Mas descer lá Atrasado Se chegando na hora Já é foda É, isso aí Tem gente lá fora É, tudo que tá de dois aí É Show Você O inimigo Cara, se tu achar um Uma Sniper aí Qual que for uma Marca aí pra mim Belém Aqui tem aquela arma nova É, eu também peguei ela Não queria, mas Tava aqui de graça É, mano Vai assistindo aí a live Dá aquele Curte, compartilha Maroto Ah, e quando você tava saindo Tu nem me respondeu Tu vai jogar o TDM O hacker está assistindo aqui a live Não sei Tem uma praia aqui Tem uma praia aqui Tem uma praia aqui Não sei nada O que? Tem o que aí, Vitória? Também não entendi não Tem uma praia aqui Ah, tem uma prainha Cara, tu não lembra desse lugar aqui não? Aquela vez que rolou aquela treta monstro Quê? Ah, uma vez que a gente tava jogando aqui Que rolou uma treta do caralho Acho que De 100 maluco na partida Sei lá 50 caiu aqui Não lembro não Ah, tava eu, tu e o Bruno Eu peguei o Hot Wheels Não, lembro dessa partida Mas eu nunca vim aqui Por que tu tava em Sonset? Tinha um gancho de dourado aqui Uh, um gancho de dourado? Caralho Vou pegar Marcou aí? Olha, já que ele buggy parou Aqui não tava marcando Ah, parou Tem muito tempo Antes de Antes da atualização Já tinha acabado Uhum É porque é tanto bug Que a pessoa não tem Eu posso estar falando merda Mas eu acho que esse bug Parou Na mesma atualização Do outro buff da Aurora Ah, sei lá Faz um tempinho mesmo Mano, cadê? Mas é isso O que tu acha melhor? De Hot ou de Nuno? Cadê algum siljo da área Que tu falou? Eita, por Fiquei preso Isso aqui Eu marquei Marcação amarela Da caixa Acho que não é a caixa Deixa eu ver Caralho Cadê uma caixa Amarela da caixa? Ó, tem outra arma nova aqui No caminho Ué, peraí Nem eu sei mais onde tá Onde tá essa bomba? O bagulho sumiu, mano Mano Mano, eu nem botei música de fundo hoje Aqui, aqui, ó Aqui onde eu tô Ah, tá Porque Na outra live que eu fiz que eu botei música Eu tomei uns Uns 10 milhões de strikes diferentes Tá ligado? Eu acho que eu vou botar mais música aleatória Vou botar o funk do Chaves Será que tem funk do Chaves? Gente Tô indo pra WhatsApp aqui Ah, eu sabia que tinha gente aqui, porra É, tem gente Não, que eu vi a Luizinha Como se fosse alguém saindo do Mecha, tá ligado? Só que eu perdi de vista Já fiquei com Deus Peraí, eu vou ajustar minha sensibilidade Ah, eu não vou atrás desse maluco aí Cadê o cara? Nem sei, mas ele foi Eu vou baixar minha sensibilidade Porque eu deixei muito alto Ah, eu não vou atrás dessa simibilidade Porque dependendo do Merck, eu dou uma mudada, sabe? Ah, tá Ah, mas todos os mechas já tem Têm sua própria sensibilidade, né? Ah, enfim Pô, mano, o Caramelo é um dos mechas preferidos Caramelo, Dunlite E Hot Steel Skylar que eu gosto de jogar, mas só no Iron Arena É isso aí Ou quando eu tô jogando solo Mano, o bagulho Eu acho que... Tá, a música é um problema, mas... O volume que a música tá Eu tinha aumentado um pouco o volume da música Ai, eu acho que isso meio que ajudou a detectar... Caiu onde? Em cima do telhado Lá pra trás Tá em cima do telhado da casa Dentro do hotel Eu não vou lá não Tô travando muito Eu armo um Caramelo, mano É, eu não tô nem apertando Tem um botão e tá fazendo as coisas Ah, tá É, eu tô falando aqui com vocês e vocês não ouviram O piloto que vocês destruíram foi parar em cima do telhado Foi em cima do telhado? Foi Tem alguém aqui Eu acho muito bom que ele tem bastante mobilidade Ele é bom a curta distância, a longa distância Ele é meio tanque também Primeiro é o mecha completo Só que o torretinho tem que ficar alguém Mas eu não consegui ver Tá aqui na frente, ó Aqui na frente Aqui Mãe, minha arma às vezes não tá carregando Tá estranho Ah, o piloto O piloto do Andromeda foi para as marchas da ponte Ah, o piloto do Andromeda foi para as marchas da ponte Nossa lua Eita Eita A gente vai lutando Falando a casa Um dia Aqui Especial Eita Eita A gente vai Vamos Eita Vamos sa Se alguém achar aquele reparo de robô, marca aí pra mim Beleza Mano, acho que a recarga Ficado Tem alguém que perde a mim Tem reparo aí Vou subir aqui na ponte e botar uma musiquinha Também tô sentindo falta de uma musiquinha Como assim? Tem uns aqui em baixo Aqui ó Ficou com Deus É um aonde? Aqui em cima, já matei já Tem um aqui em baixo Tá virando alguma coisa aí? Tem um coma aqui Quebrou Foi pro meio da rua, tá indo na sua direção aí, Dark Foi pra trás da árvore No sul Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vou me esconder aqui em algum lugar pra botar um song Aí vocês que lutem Deu nem tempo de tocar no chão Vou ficar aqui ó É... E aí Ó gente lá na frente Beleza, eu tô vendo Mano, eu tô jogando com esse cara lá Aqui, tem dois ali, ó Eu marquei a direção Tem um piloto atrás da árvore Tem dois perto da árvore Caramba, o que tá ali na alma Mata ele, morre Aqui, ó Uma Andromeda Ah, tá Outro Andromeda Ah, deve ser a Bodes Aqui, ó Tá 285 Ah, tá 295 Ah, tá 285 Tá 295 Ah, tá 315 Deve ser a Bodes Ah, tá 275 Ah, tá 315 Ah, tá 315 Ah, tá 325 E completamente aleatório. Vai que pega! Joguem por aí? Por enquanto não. O som da música tá muito alto na live. Fala aí pra mim. Porque eu não tenho noção. Não tô ouvindo nada. Não, porra. Tu tá jogando e vendo minha live? Não. Ah, tá, porra. Ah, tu entendi a pergunta. Não, não, tô falando... Travei de novo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tente por aqui. Vai. É aí mesmo. Batada? Não. Não. Nem vi onde que tá. Nem achei. Beleza. Cora implemented um. Báxei. Dói. Baixei mais. Não, porque eu tava jogando com o Dark antes Cara, eu não lembro de onde que é esse robô Ai, ah é, pera aí, eu vou ver lá no grupo Que o pessoal vai jogar TDM agora mesmo Que era isso, ó Bom TDM Ô Vitória, tu vai jogar TDM também? Que que é isso? Team Deathmatch O pessoal tava marcando de jogar 9 horas É, 9 e 15, na verdade Não, sim, mas o pessoal é meio atrasado Deve tá tudo geral, entrando no Discord Aí tá falando, ai, não bota ele porque esse cara não sabe jogar Mas é uma coisa assim Ah lá, se eu não mandasse a mensagem, ninguém ia mandar O Dashic e o X só se ligou agora Aí, bora, vamos juntar os guris Deixa eu ver Deixa eu olhar aqui Pera aí que eu vou olhar Aí, Amari, tô pronta Então, vou sair Joga com a gente, cara Team Deathmatch São 10 pessoas Eu odeio esse modo Eu sou muito ruim Ah, que isso, vai uma com a gente Eu ainda nem aprendi a jogar isso Mas acho que eles vão demorar Acho que dá pra ir uma normal Não sei Não sei Eu adoro Olha lá, TDM agora Então cria a sala, menor Cria a sala Vai demorar Enquanto isso, vamos dançar Pera lá Pera, você tá desde quando começou o jogo querendo pegar essa mulher É, eu também Só descobri Algumas semanas como que fazer pra pegar ela Tava junto Nem lembro o que que juntar ela É o chocolate Mas tu comprou o chocolate? Ou tu Peguei naquela caixa lá É Tão vendo? Cara, acho que eu vou A próxima que eu vou habilitar Acho que vai ser a Red Também Ou a Mila Ah não, vou pegar a Mila A Mila tem uma habilidade boa E aí, vai jogar o Team Deathmatch ou não? Vai, pessoal Perfus sim Então beleza Então você é aqui Já é, já é Vai lá Tchau Tchau, tchau Vou jogar Battle Royale de novo Não, beleza Eu vou jogar acho que uma ou duas partidas Team Deathmatch Provavelmente Ui Aí se não tiver em partida Eu te chamo Eu vou sair aqui também Que o pessoal Vai tudo criando Chamado no Discord Valeu Valeu Vou entrar aqui no Discord Cara, eu sou muito velho Mexendo no Discord Eu não entendo nada Do Discord Eu não entendo nada do Discord São várias salas São vários bagulhos Eu sempre me perco Sério Como que tu ganhou? Tu abriu Tipo assim A caixinha Apareceu Que tu ganhou Queria ter essas sortes Que nem meca eu ganhei assim E aí E aí E aí Seus doidão Cadê a sala? Tem mais sotaque carioca Eu sou carioca Eu sou carioca É nóis Chirio Você é do meu time Bicho mais carioca Quem falou isso? Chirio Esquerro Fonan Eu Ah tá Ah tá Vitória Nós somos no mesmo estado Chirio Bate aqui Bate na tela Tamo junto Tá com seu fuzil aí do lado Que isso Tô Então tá tudo certo As pistolas e os fuzils Tão gostosinho Com azeite Pra torrar tiro É isso aí Vai na minha traça No carioca Não sabe quem eu ainda conheço No engenho novo Que isso Tô esperando Quem tá pronto Pro TDM lagado Quem tá com o que lagado? Entendi nada Do que o Daco falou Quem tá pronto Pro TDM lagado Eu tô super pronto Pro TDM lagado E travado Eu tenho Merda Eu tenho 13% Não vou nem poder Citar no cabelo Eu vou abrir a fala E botar o celular No pão O pessoal Tá sendo carregado Nessas horas Dá uma cabeçada Em tu Oste É isso aí A voz do Daco Parece que a do Dado O jeito de falar É você tá ouvindo aí A voz do Juliano Igualzinho De quem? Ó Aí Juliano Juliano Ureshik Manda uma mensagem aí Pro Rafael Que está assistindo a live E ele te conhece Rafael? Quem é o Rafael? Meu irmão Eu não lembro o nome dele Cara Aliás O nick dele Mas ele jogava contigo Sou teu fã É nóis É isso É sobre isso Tá tudo bem Não usa Trocentos anos Olha como é que o Lucão Que entra no No TDM Se o maluco não tá No Discord Ele é o dono Do clã que eu tô No Black Space Não sei se tu tem clã Mas se tu tiver Afim de entrar Manda teu zap Que eu vejo se tem vaga com ele Porque eu acho que vagou 3 vagas Ele é o novato Cara Tá ficando com dor no ombro De pé O que? O Lucão? O Lucão é novato Cadê o Kakachan? Ele é novato Ele é novato No clã E é novato No jogo Quem? O Kakachan? O Kakachan Só os bail O... Ouro Tem a sala? Ah, eu convidei alguém Sem querer Ah, não Não me chamaram Pro bagulho Não me chamaram Pro barulho Não, hein Tô esperando Eu vou fechar os 10 aqui Pra criar a sala Ah, tá Provavelmente Skin Nova Gostou? Pronto disso Vou até dar uma olhada aqui Nos meus negócios de pilotos Viu, moleque? Tá, agora sai do meu time Mas tu joga Tem quanto tempo, mano? Team Deathmatch Team Deathmatch não É... É... Que negócio é esse aqui? Tira esse Hot Steel Cadê o que vai estar? Tá traído Oi, e aí Cadê a sala? Tô esperando a sala também Filho Um trash entrou no meu time, galera Gente, vocês não podem estar incriminados, né? Vou botar isso aqui É... Sai Sai, Rekker Você não é bem-vindo Sai, cara Tu gosta do Eren, moleque Porra, então Isso deve fazer tempo Sabe, Rekker O Naruto Ele pode ser um pouco... Acho que agora Ele já tá até outro Pudê Você não sabe nem disso, mas O Naruto Também cresceu sem pai Na verdade, ele nunca conheceu Eita, peraí Tá muita voz falando Que ele tem mais nada Peraí Ele também não teve nenhum amigo Em nossa aldeia Ah, tem qual baixar a voz Vocês Que delícia Ou se dá Não, peraí Pronto Tá vendo Foi ser time Rekker Ó Nossa, que skin feia Baixei o microfone do Darker É, quem tá me ouvindo agora Eu quero saber Quem é Quem é Quem é A pessoa Que tá com uma turbina De avião No microfone Sou eu? Oi, Shiryu Deve ser Eu moro É o ventilador Que está do lado do microfone Por isso que nas tuas lives Fica esse barulho? Não, na minha live Quase não tem barulho É porque, tipo assim Na live O som do microfone Sai muito mais limpo Por causa da Da configuração que eu fiz Mas, tipo assim Microfone fora da live Uma merda Não que o meu microfone Na live seja o melhor Não é Mas, é isso Eu não entendi Por que vocês ainda Estão no meu time Mas, de boa Vou startar, galera Não, pera aí Cara, ainda não me convidaram Pro bagulho É que ainda não Não entrou No Eu tô entrando No game Quem é Que tá falando Espírito Um, dois, três Tô esperando vocês me chamarem E agora Apareceu o convite do bagulho Vou processar Qualquer coisa Tu me bata na paredal Vou até pegar isso aqui Todos nós de Arthur Qual é a esquema mais bonita? Obviamente a minha O cacastão tá vindo Cadê o Acnologia? Ai, meu Deus Pois é, o Acnologia Estou a entrar Ele falou que tava com febre? É, o Acnologia falou que Acho que ele tá com corona O Acnologia? What the fuck Coronga vai Ele tava falando Ai, tô com febre Tô com isso Tô com aquilo Espero que ele não tenha coronado É, só convidar, mano É, tô esperando aí, ó É Só sucesso no bagulho Por que tu ficou nervoso, cara? Porque esse bicho ficou gritando Eu tento matar o cara E o bicho gritando nos meus olhos Dark, não vou mais jogar Não, eu falei Eu falei pro Dark Que na linha ele deixou o cara Levantar ele no bagulho Mas você tá bravo Cara, eu não sei se ele só joga com o Rickene não, tá ligado? Mas ele joga bastante com o Rickene Mentira, gente Tem uma vez que eu encontrei com ele na partida Aí ele tava de Rickene Olha só Mas o maluco mais brabo de Rickene que eu já vi Foi o Acnologia, mano Acnologia é o mais brabo de Rickene Por achar que me mandou mensal E eu nem tinha olhado o grupo, né Tava resolvendo as coisas aqui Aí depois que eu vi o mensal Ih, falta mais um, hein Falta mais um pra começar Falta mais um pra começar Pô, o shit mesmo Pô, o shit Esse gay ficou me ligando Aonde? Não liguei pra ninguém, mano Pô, tu me ligou também, cara Os mentirosos... Ontem de madrugada Ele ligou pra todo mundo Ele me ligou também de madrugada Cara, queria a morena, né, velho Queria a moreninha Isso, Dark, vai embora Eita O que é do meu time? O Dark poliu o meu lobby Ô, eu só tô esperando me convidar Já tá cheio aí Não, desculpa, hacker Não, desculpa Desculpa, Dark Tá esperando entrar mais um Não É, tô esperando me convidar Tô ficando Calma aí É, ninguém me chamou, não Eu sou o shit Pô, tô ficando online Aqui o Dark me chama Vai demorar essa porra aí Tô ficando online E vou tentar Explorir o jogo E baixar de novo Ah Cê já criou a sala? Tô esperando criarem Globo nisso, Listo Calma, eu vou te preparar Desprever Globo nisso Manda o convite aí, gay Não treino não, doido Nem eu Tem que esperar, ô, rapaze Ah, o teu é tão Urachique, né, Listo Exato Tem que esperar o Urachique Criar Ele falou que vai criar Quando fechar 10 Caraca Não dá pra contar comigo Nem com a Camila Eu tô com pouca bateria Camila bugou o jogo Ah, irmão Ela falou que ia jogar Só que aí Só que ela tá jantando Lá no bagulho Então? Escreto, rapaz Não, cara Esqueci até de chamar Cadê os Eu botou a chinela Eu esqueci Que eu ia pisar na merda Cadê o Flisking? O Flisking? Tá, mas vou chamar ele Sempre vem E aí, seus coos de burro? Tá faltando um monte de gente aqui Eu acho que o Iago vem, hein Se marca ele Ele vem Trama ele aí, pô Trama o pessoal aí O pior de tudo A gente vai squad Uxi, uxi Está o grupo aí, esse gui Chama ele aí Ué O filho me convidou, pô? Convidei Mas eu não vou startar, não Você tá em live ou... Caralho? Eu tô em live Nice Os cara tão em time, moleque Ué, não tô em time nenhuma, não Beijo gay Você não tá Vem cá, Cheetos Beijo gay Chega aí, beijo triplo Minha, 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 minha delícia Beijo triplo LGBT aqui Ah, mano Dá pra ir um squad aqui de boa Me chama Me chama Me chama Eu tô todo mundo online, filho Falei que eu não tava na sala, ué Ah, na sala não Eu tô esperando chamada Aí, ó O Jean, o FPS, entrou Agora tá pra criar o bagulho, hein Cadê o print? Alguém entrou aí Agora completou dela Vou botar lá no grupo lá O print do BBB Ah, tá Ô, André O mic do jogo tá ativado pra vocês Por que que tá ativado? Ah, tá Vou desativar Beleza, desativei Ô, entrou dois aí, ô, impressão minha Impressão sua Mano, tu fala assim mesmo ou tu tá de zoando? É, muito mais ou menos É, não, foi só o Jean que entrou Parece que ele fala que acabou pra frente É, mano, parece que ele Eu falo, eu Fala assim mesmo Tô com essa máscara, porra Mas tá ativando Loucura, mano Não dá? Fala com essa risada aí, filho Caralho Eu tô confundido agora Ô, Jean, se manifesta aí Tá aqui, Jean 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 é péssimo Mano Chega aí que tá acontecendo não, mais vai Caralho Chega aí, chega aí Eu acho que tem vaga Eu tava conversando Eu acho que tem duas ou três vagas Deixa eu ver aqui agora Ô, seus administradores Tem vaga no clã? É, não Só na off, cara Só na off Só na off Ah, beleza Fechou, fechou Beleza Ó, Oviro, tem vaga Mas tem vaga na reserva Tá, tá bom Então quem quiser Entrar no clã Vai ficar na reserva Tem vaga Não é cheats É cheats Vou chegando Então, eu acho que já pode criar Eu acho que já pode criar Que foi Tá se beijando aqui Cria logo aí, Dark Pô, eu vou ver que tá se soltando É sempre o Dark Pois é, né A reserva não é o clã principal Porque, tipo assim Basicamente Eu acho que tem três clãs da Black Space Black Space Black Space é o clã que eu tô Aí a reserva É outro clã Mas tá todo mundo no mesmo grupo Entendeu? O Dark tá passando a mão na planta Tem pro grupo no zap No facebook Chama lá, chama lá Porque no clã principal Tem, tipo, algumas regras Que você tem que fazer O pessoal da reserva Não precisa Pegar essas regras Vamos dizer assim Aê, aê Aí que eu existe Sai gente do clã principal Pra algum motivo É, alguém da reserva Se quiser pode entrar Tipo eu Eu acho que eu vou Sair do clã principal Porque Eu acho que eu vou Diminuir minha frequência no jogo Essa semana Eu vou continuar fazendo live Mas acho que eu vou fazer live De outro jogo Porra, tá chegando muita mensagem Eu nem consigo responder Num bagulho Como é? Aqui, a gente é famoso Porra, cria isso, irmão Cria isso Não O povo aqui Me coloca em grupo Nada a ver Não, mano Sai desse grupo Tudo, gente Olha o cheat Botando em grupo aí Eu? Olha o cheat mesmo Me passa seu número Teodoro Me passa seu número Do WhatsApp No privado Pois é E aí eu vejo lá Como é que esse evento Vai funcionar, hein? Ô, amor Que? Cara, eu pretendo fazer live A princípio É o que? De três jogos O que? Rapaz O que tá a sério Megaman Castel 4 Quebrada não Porque eu tava zerando E eu parei de zerar Pra eu voltar Tem que ver com o negócio, cara Deixa o die quieto Deixa o die quieto Deixa o die quieto Devil May Cry 5 Devil May Cry 5 Porque Eu não Eu zerei Mas eu não zerei com o Virgil É, eu vou fazer a live Gerando com o Virgil E o Final Fantasy 7 Mas o remake Esse remake é novo Não, é culpa de quem continuou Não, é culpa de quem continuou Não, é culpa de quem começou Cala a boca Eita Já criaram ação Do nada Do nada Brotou o Coelho O Arão É mais fácil ter visto o filme do P.A.L.A O que tá acontecendo? É o cara Pelo amor de Deus Apareceu Meio que uma foto De um Coelho Que eu levei um susto É o Coelho da Coca-Cola Agora que eu vi Geral com foto Só eu não Deixa eu botar um aqui Geral com foto de anime Nessa porra Tô esperando me chamar Tem time não Eu tenho só Tem o taco fudido Eu acho que bugou Eu acho que bugou Calma aí Que eu vou ficar gato Também Tem ninguém Ninguém aqui é da Ninguém é da inspecionista Aqui, não é? Tem gente do inspecionista Aqui Não Ah, tu é a Cone Que me adicionou aqui? Aí, agora eu tenho foto Caralho Feito o pai Caralho, shit Que foto é essa, cara? Agora eu tô curioso Pra ver essa foto Aí Eu vou trocar de foto Vai ver essa tarada Calma aí Calma aí Relaxa 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 que eu troquei Relaxa A galera do clã Sabe da sua adoração de Dora Eita Calma aí Não fala disso não Mano Os caras vai Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Alguém tava falando comigo Quem tava falando comigo Por sério Foi eu que perguntei Eu ainda falo comigo Eu não escutei Que maneiro que tu viu, cara Meu Ninguém quer dar Ninguém dá Tive sorte Pra mandar o convite Caralho, irmão Ih, ô Desculpa aí Eu não consigo mudar Minha foto, velho Botei trem Vem seguida Já deu super lotação Já dá pra criar, hein É um reque É dentro pra você Chate do clã Chate do clã 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 Tô esperando me convidar Ele no bagulho agora Também tô esperando O convite tá no chat do clã Ah, o convite tá no chat do clã Onde? Ah, meu Deus O chat do clã Do jogo Não tá entrando não, mano Tô clicando aqui pra entrar Não tá entrando não Ah, tá Cheguei nessa porra O que que você tem a ver? O que você tem a ver? Ô, Marinho Desce, Marinho Tô louco Não, a Camilla conseguiu entrar, mano Vem ver aí se a Camilla conseguiu entrar Não Eu não tô vendo nem aqui não, tá Entrou o Dark aqui Tô vendo o Dark Ó, Sam Não escolhe aquele mapa lá O buraco Muito chato aquele mapa Você tem buracofobia? Tem que ser um... Tem que ser... Tem que ser um mais aberto aí, viu? Não, aquele mal O buraco é pior, mano Pô, eu vi esse Battle Royale, mano Mas o Battle Royale, acho que ainda não lançou aqui no BR, não Acho que o jogo tá em beta ainda, né? O negócio assim... Ué, não, ué Mas o beta ele ainda não... Não, se for saber piloto, né? De boa Não dá pra baixar aqui no BR, né? Cateado É de piloto Eu ia baixar, mas é tanta burocracia Que eu até desisti Mano, a Mari roubou a sala, olha lá, olha lá Calma aí, não excata não, gente Calma aí, deixa eu falar com ela, calma aí Espera a Camila entrar aí, tá? É Porta Mari, que boa aí, João Clã, né? Caraca, velho Ah, mano, vocês demoraram muito, meu Deus Que loucura da sala, né? 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 Poxa Eu denunciei alguém de querer, mano Tá macerando ainda É o quê? Ah, eu vou reportar o Chiquinho Ah, e agora? Ô, Kaká, acho que é isso Eu não entendo porque esses caras, eles ficam sambando entre as vagas Olha isso, o que? Ô, ô, é a Kona, hein? É a Kona que tá se movendo aí, ó Que? Ah, não, que troca A Deme, a Deme, a Deme, a Deme é a Kona Nem eu não Nem eu não É a Kona que tem aí É a Kona, velho É, ela é Kona, velho O que eu tô falando, velho? Que boas, moleque Caralho, caralho Coisas aleatórias Tique tique bom, para patapê Ué, eu tô calada aqui O que é esse cara aí? Entrou um hundle Cara, acho que quando lançar certinho Provavelmente eu vou jogar e fazer a live desse jogo Porque eu vi o jogo rolando e parece que tá muito bom Bem interessante Meu Deus Alguém entra nisso para começar logo O Junior entrou O Junior entrou O Junior tá no carro Ele vai sair atirando em todo mundo Então eu tira É só a gente falar para ele Vai ter que tirar para ele É só falar para ele Não, é só falar para ele para Natal Pô, fala para ele para Natal Pô, mas aí Não, mas aí Tem que ter né Pode criar Para começar o bagulho Não precisa, papá Priscila já Eu dei para ela Então vamos Pô Então fala para ela aí Que nem Para ele aí Entrou na Cal Olha que diabo Quem é que entrou aí? Grãããão É um discórdia no PSOE, não chapa as balas, véi. Aham. Parei, mano. Olha o Shiri usando pitinho aí, véi. Ué, eu? Ué, tô me confundindo aqui com a voz, véi. Tô calado aqui. Explica o que está... Explica. No seu perfil. O The Hunter, olha... Mano, eu não estou entendendo. A Conan era brava no Naruto. Tá difícil, né? Tô. Eita, como é que funciona esse negócio aí da tua legendinha, hein? Que legenda? Pera aí, eu não vou dizer mais nada. Caralho. Não deixaram a Conan falar, cortaram ela. É o seguinte, a novata, ela quer participar do evento aí, aí o Iago tá pra entrar no... Eu não falei que a novata ia entrar no burro. Falei. Júnior. Meu Deus. Meu céu. E aí, velho, pra minha linha de entrar, velho, deixa eu sair. Deixa eu sair. Olha a boca, gente. Olha a boca, gente. Olha a boca. Não, se ela for bonita, deixa minha vaga, pô. A Sara... A Sara. A Sara é bom de coubeca. Gado demais. Cabeça é mais pessoa, não bagulho. Coubeca, não cabeça. Se tivesse comandado... Não, cabeça. É mesmo a porque... Cabeça! Você pega assim a cabeça e dá uma cabeçada Cabeça isso Cabeça Com verbo Cabecear O ato de dar a cabeçada Cara, eu não jogo Cyber Hunter Eu não jogo Cyber Hunter Já joguei, mas não jogo E eu joguei acho que uma ou duas partidas Só Eu não curti o jogo não Você joga Cyber Hunter, Theodora? Muita gente saiu por causa do hacker Falou que tem muito hacker Eu vou falar aqui pra ele O Dark começa a me ver com nada Eu quero jogar Ave Maria, eu vou bagaixar com o neutro Começou, começou? Não, mano Tá mó burocracia isso aqui Meu Deus do céu Peraí, gente Pode começar Pode estar Tá aí Já? Fechou, fechou Tá ok Quase 10 minutos Mas aí tem que falar Puxa e te não atirar em ninguém Não, isso só pode Eu 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 Cara, saí The Hunter Tem quanto tempo de jogo? Assim, desde que eu lançou isso Não fazia ideia que era um jogo muito antigo não Alguém tirou e começou a bagaceira lá Bagaceira, meu Alô, alô Bagaceira Pode, pode começar, Marimo Pelo amor de Deus Ninguém aguenta mais Porra, aê Bate palma, Pai Jesus Aleluia Gente, lembrando Vamos tirar só Tirar Meu Deus do céu Acorda, se você quer tirar só Direto Sim Eu tô tímida, velho Eu tô tímida, mano Vai dar teu cu, rapaz Filha da fita, caralho Deixa eu não abrir A foto, a foto O maluco é dois tempos saltados Ele vem com essa daí De que eu sou tímida É, pois é Ah, vai Você não cumprida Onde vai essa foto, hein? Que foda Ó, já tô dando tiro aqui, ó Tem gente dando tiro aqui, ó Vou te matar, ó Dá tiro Não dá tiro não, arrombado Tá aí, tá alguém dando tiro aí Oi, Ré Tudo bom? É esse frio que tô aqui, ó Olha lá, olha lá Eita, pegou a treta Que horror, hein? Eu tirou, meu amor Cadê você? E essa foto aí, hein? Eu vou ficar longe de vocês Só tem psicopata Vem cá, não Relaxa, tem eu aqui Ó, quem tá atirando aqui, velho? Vem cá Ô, velho, é o Junior Sabia que ele ia começar a atirar em geral Ah, não Você não vai me travar Ih, começou aí O Nego começou a dar tiro aí, ó Aaaaaaah Ô Ô Ô Ô, Junior, mó desgramento, velho Tá, viu? Ah, mas todo mundo não junta, pô Bate o Junior Ah, fã É, fã Fã Todo mundo não junta É, fã 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 Os moleques estão me chamando para ir jogar bola Estou falando? Falei que só tem psicopata? Na moral, quem foi que deu o tiro da discórdia? Foi o Júnior O cara que não está na casa e feliz da mãe Ah, tá Meu filho, na altura do campeonato, tu pode puxar até cachorro para bater nos outros Provavelmente fui eu, mas eu não tenho certeza Eu acho que ele paguei um monte, né? Eu acho que ele paguei um monte, né? É, ele paguei um monte Tá um monte Mata 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 O que foi? O que é que eu vou botar meu arco nisso? O que é que eu vou botar meu arco nisso? Qual foi? Caralho Caralho, tem gente jogando com Andromeda na partida filha Na moral, Andromeda foi longe demais Caralho Vem na fome filho Trava mais um zap! Ai meu deus! Me seguiram aqui, velho! Quem sabe nessa? Na cara da base? E essa atua aqui de cima, velho? Espera aí, Zarek! Cheque essa conta! Vem pra lá, hein? Tô com a mão! Tô com a mão! Se tem alguém ali, mandado! Rafa, toma! Toma a indata, seu otário! Aham! Eu tô com a indata, velho! Aham! Eu tenho uma indata, velho! Aham! Aham! E aí, sim! Oh, pará! Dois contra oito! Ei, foda! Pague o outro aqui! Tudo mais! Tudo mais! Tudo mais! Tô roubando os giros, tá? Vai! Para desculpar os giros, tá? Tadinha! 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 Porra, fugiu bonito, hein! Toma aí, cara! Neutro está bem cheio da fome, filho! Que isso, cacachão! Vai com calma, cara! Vai com calma! O cara atirou lá e ficou longe lá, mas só para! Neutro está... Vai com calma! Vai com calma! Vai com calma! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô terminado de cair da zona, vamos aí! Oh, meu Deus! Gostou? É! Não! Não! Vou ficar aqui! Hahahaha! Silencioso! Hahahaha! Aaaaah! Vai, vai, vai! Caralho! Hahahaha! Aaaaaah! Que isso! Mano 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 Ah, é, é a DM. Pronto, está tudo certo aí? Como assim? Vou estar, tá, então. Eu não, pode estar aí, mano. Ou melhor, dá uma sala pra mim que eu estar. Dá uma sala aí, mano. Quero ver que ele vai participar. Ô, mas o Johnny, ele vai começar a tirar em geral, hein? Eu vou falar pra ele, filho. Eu vou falar pra ele. Eu acho que o Johnny saiu, cara. Eu acho que o Johnny saiu. Gente, calma, não se matem. Não tem tiro, não tem tiro. Tá tirando ninguém, não, escandaloso. Sai, rapaz. Sai. Não quero ficar perto da aurora, não. Sai. Sai. Gente, a porta é só a aurora ali. Meu Henrique tá muito bugado. Tá me dando tiro aqui. Eu vou começar a lambrar de tiro, meu parceiro. Eu vou sair de perto já, porque eu já vi essa história. Eu vou sair de perto. Eu vou sair de perto. Você tá me comendo, cara. É, que eu já matou te. Eita, Coná. Ai, estou me comendo, velho. Estão começando atirando aí, velho. Oh, na moral, velho, os caras estão matando, mano. Calma aí, rapaziada. Eu quero atirar em mim aqui. Oh, vou comer o cisnavalo, hein. Deixa quieta aí, velho. Deixa quieta aí, na moral. Cura o caralho. Cura, velho. Os caras não querem deixar quieta, olha, mano. Tem que ir. Olha os caras, mano. Você está slow. Você está doido agora. Oi, irmão. Só aceita. Mano, eu vou comer. Vamos lá. Oh, não. Mano, você é nerd. Eu matei mesmo, filho. Não tem o pererão. Caramba, o bicho está embaçado. Caramba, o bicho está embaçado. Vem de novo. Morre, Junior. Eu estou caçando esse botos, velho. O bicho está caçando. O bicho está caçando. O bicho está caçando. O bicho está caçando. Vem de base. Ficaram aqui. O bicho está caçando. Cadê? O bicho está caçando. O bicho está caçando. Não tem mais de cacete. Eu vou atrás de você. O bicho está caçando. Caramba, o bicho está caçando. O bicho está caçando. Caramba, o bicho está caçando. O bicho está caçando. O bicho está caçando. Um seja caçando. Não tem mais cacete. Não. Não. Deixa aí não, louco. Tem que ir. No ar, não me mata. Mano, deixa eu olhar. Peguei, peguei, ó. Kátia. Que tal? Que tal? Onde é a dieta? Tá o Renato, que ele trabalha no ar. Então ele vai indo pra baixo. Nossa. Bora, Arthur, vem. Esses assuntos estão alienados, hein, velho? Ó, velho, velho. Ah, tu vê que não está em chão, mas tá hoje Não! É uma luta, velho! É um bom, né? Não tem nem dentro, não tem volta! Tente dar um light mesmo, hein? É a Mari, é a Mari! Não, não é a Mari mesmo! Ah, mano! Caralho, velho! Eu travei! Caralho! Estou comando o nome do Anja! Caralho! Os caras estão querendo me matar na coroa, caralho, velho! Caralho! Caralho! Estou me perseguindo, velho! Target's incoming! Ready to fight! Let's go! Can't come far! Arora! Arora! Desgraçado! Tim. Check all this! Hatch! Out of 2, 3! Hurry! Put your gun! Trap! Krap! Muta a gunpoint here! Muta a gunpoint! Put your gunpoint here! Put your gunpoint here! Put your gunpoint here! Put your gunpoint here! Hey, look! Oh, my God! Eu quero mostrar como é que você vai matar Arthur, ai tu ta tirando com minha cara né Arthur Ai tu ta me tirando Arthur, tu vim sem merda cara E se transformar na minha frente Ah não baby Caralho, na vida Ai sim ô patrão O hacker, ô hacker 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 Ô lixo me responde ah Caralho ele me chamou de lixo an Você tem mais tala? Tem que entrar mutato Mano vamo, vamo gerar o de Arthur eu quero ver a espada para... Não gen, chega de matar Vamo te dar o quadro do sprint Ai, deixa eu ir pro outro aqui, meu, eu quero pegar a X, um punga, um punga, um punga, um punga, um punga, um punga, um punga. E na hora que eu apareci no meio, os cara iam tudo pra cima de mim, no bagulho. Caraca, mas aí, foi muito engraçado, velho. Mentira. Tá caixão fugindo com um de vida. Vamos, por favor. É o mesmo, Junior, que ele ainda não entendeu. Cara, é sempre a Conan que começa. É a Conan que começa. Galera, vamos ter que tirar o Junior e continuar assim, hein, rapaziada. Galera, galera, alguém troca de time comigo que eu quero ir pegar a X, um punga, um monte. Eu, eu troco, eu troco. Tu é quem, tu é quem? Ele é o X, um para-pon. Tu vai pro time do X, odo, vai pro time do Rek, odo. Tá, minha mordida, né? A Mari jogou. Ué, odo. Ô, Priscila, tu abre o olho e o Darth tá meio que desistindo que a gente briga de espada pra lá e pra cá, hein. Tio, velho. Ô, meus caras, velho. Oi, hein. Isso, aí, lá. Pra mim, eu tô bem. O maluco falou que quer ver todo mundo com a espada na mão, hein. Sai pra lá, dois. Oi, meus caras, velho. É que ele só sabe fazer isso, cara. Ele faz isso o dia todo. Ele solta de olho, eu e Avenir a olho. É o Dark, hein? É o Dark. É o Dark e o Cheetos. Rek, fala. Vai pegar mais sala? Eu vou ter que esperar um pouco, porque eu tenho que carregar o celular, cara. Dá 8%. Tá, alguém... Tirem o Junior do meu time. Ô, eu vou ter que tirar o Junior aí, velho. Se ele não entrar na calma, eu vou ter que tirar. Não, mas eu já botei o Junior no time da Conan. Ah, não, eu não vou acertar querendo entrar. Como é que vocês vão destacar o bagulho? Tem que quitar o Junior. Já pariu da sala. E cheat tem, cheat tem no bagulho, não tem não. O Rek, eu? O Rek não tá sem... Sem bateria, mano. O Rek tá off. É então, pô. Ele saiu do jogo, ele vai botar pra carregar o celular dele. Vocês não acertaram, não? Caralho, o Rickane é... Foi quase uma furadeira. É que tá muito escuro aqui, eu não escutei jeito. Ô, o Kinho só tá atrás de mim, mal safado. Ei, ei. Era eu que tava com o Rickane, viu? Eu quero bater frente no Belmonte aí agora. Eu tava de boa lá passeando, o Kinho chegava lá no bagulho só me seguindo, velho. É, eu vou jogar com a Aurora, filho. Sacar o terror. Nossa, ele é bem feio com água naquela história azul, velho. Cara, então não vai ter outro jogo, né? Porque acabou o cartão, o Rek vai recarregar o celular dele, não vai ter mais. Então, boa noite pra vocês. É, não vai ter que... Pera aí, a sala. É, bom ter que ir lá, Laura. O que cê falou, Ari? Ei, vamo aqui. É, bora a sala, bora a sala. Sala, que sala? É, bora, bora, bora. Squadzão. Como assim? Ah, tá. Cuidado, cuidado com isso aí, ainda. Uma vez eu reporte, hein. Uma vez eu sou banida, hein. Cuidado que vocês vão fazer isso. É verdade. Não, mas aí ninguém tem que ficar junto, não, velho. É pra se matar, velho. Se se encontrar, todo mundo aí tem que se matar. É isso. Ah, vai ser solo? Cada um no seu time. É, não, solo assim, geral aí, ponto aí, no bagulho e aperta na hora. É, mas vamo geral de Arthur ou Firefox, sei lá, um... Não, vai cada um que tem o devido meca. Não, acho melhor aí. Não, é, guarde, né, deu tristar todo mundo aí. Eu não tenho o Nelson. Cara, eu não tenho nem um meca, eu só comprei, o único meca que eu comprei foi o outro. Não, vamos ver. Vamo botar o mais brabo. Ah, é verdade. Ó, então quando vocês iniciarem, fala aí que eu vou iniciar também. Gente, esse ele é macio que você quiser, ó. Eu vou com o meca que eu quero aqui, né, velho. Tá, vamo aqui, desse bicho aqui. Fechou o Mulher Aurora, então. Não, não. Vem cá, vocês não vão almoçar não, cara, ninguém aqui come nessa porra. Todo mundo ali é... Almoçar? É? É, ó... Ó, agora não tem nem escola lá, aqui no bagulho. Eu tenho. Ah, então bora. Quieta. Vai aí, vamo usar esse celular aqui. É, meu meca, vai. O Júnior me chamando pra time, recusei. É, ele tava me chamando. Então, vamo começar agora. Vê, galera, galera. Ajeita aí, ajeita aí o tempo. Tá todo Skylark, né? Ah, eu vou sair. Vai, toma o Skylark. Deixa eu mudar. Eu tô Skylark. Calma aí, calma aí, eu não tô, não. Calma aí, eu não tô, não. Ué, tu não tem. Vai gerar o Sky? Não, não, não tem ainda. Ué, mas na inicial, na inicial geral ganhou o Skylark. O Kaká, ele ainda não entendeu o que foi. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vou coronar vocês e vocês... É, é, coisa. Beleza. Beleza, beleza. Tá todo mundo na sala? Tá, tá. Três, vai, vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Conta direito, porra. Conta direito. É, é três... Mano, é três ao... 1, 3, 2, 1, se eu quiser eu conto de 1 até 40, você vai fazer o que? Meu Deus, eu também. Meu Deus. Entrei, entrei. Entrei não, hein? Calma, lembra, é só esperar. Calma, que nem sei não. É que tá procurando. Vocês que tá no lobby não tem de conta. Pois é. Caramba, que Raven foda que eu peguei aqui agora. Caramba, tá nos 50 até agora não perdo. Porra? Entrou, entrou. Entrou, entrou. Jeno, Jeno, Jeno. Jeno, Jeno. É, eu tô com os dois Raven também, mano. Aqui é... Aqui é Candy House. Candy House. Tô perto dos dois Raven, mano. Pra mim foi Candy House. Aqui é Geralt, Geralt. Geralt se encontra lá na placa, lá no bagulho. O Shiryu tá aqui? Eu tô vendo Shiryu aqui. Não, gente. Foi Candy House, mas a foto foi de gelo. Olha o Shiryu aí, ó. O Shiryu, Shiryu aí, ó. Vou ficar no Shiryu aqui, ó. Eu tô vendo vocês. Mas eu tô bugado, eu tô... Eu tô não, véi. Vocês tão vendo eu na placa ou não? Eu tô. Quem é essa Joana? Eu tô preso no chão. Eu tô... É, eu tô sentindo. Gente, no nome de jesus. Quem é essa Joana default? Só eu, só eu, só eu. Eu só... A vida. Já. Rapaziada, vocês não caem na mesma partida que o meu não, hein? Nossa, cara, eu pegurei esse necone. Eu entrei na Candy House também, mas nem vi ninguém ali, só vi puta, irmã, olha. Eu tava lá na placa, quem me viu caiu comigo. Tá, pode pegar qualquer meca ou tem que ser só um? Skylake? Ou qualquer meca? Skylake. Skylake? Ah. E quem não tiver aí, velho, vai ter que ir de Firefox. Como não tem Skylake? Ganha de braço? Só lembrando, é fácil matar, não é fácil como da última vez. Não, como todo mundo se encontrava, vai ter que se matar, hein, velho. Não quero ser banido, velho. Só tem, velho. É eu, é eu. É eu que tô caindo em a outra. Eita, já vai... Estou tá caindo agora em a outra. Eita, já vai de novo. Mas quando é que essa foi de mim aí no bagulho? Ah, Maria. É essa gay. Eita. Eita. Easy peasy. Quem que tá aqui, velho? Caralho. Quem que tá aqui comigo, na moral? Sou eu, mãe. Só quem tá atirando em mim, velho. Se atirar em mim, ele vai tomar. Ah, não! Mano, por um fio! Não acredito, velho. Fui eu que matei. Quem? Mano, um tiro. De use, de use. Pô, quem te matou? É o Mel, cara. É mal, velho. E a infância foi parada. É pior, é. Pelo menos morreu a melhor pessoa que puder morrer, cara. Morada. Mano, só faltou um tiro pra ela morrer. Fala aí, amor. Como é que é a morte que ela morreu? Target's incoming. They're ready to fight. E a infância foi parada. Ahn? Tá mal. Ele levou um tiro e morre, mano. É isso aí. Por que tá atirando em mim, velho? É a mesma coisa pra todo mundo. É verdade. É, pois é. Caiu todo mundo no mesmo lugar, velho? Não. O Cacachão está me seguindo. Para, Cacachão. Sabia que o Dark ia cair aqui. Já até conhece. Eu ia cair no Sunset. Oh! Oh! Mas se atirar, ei. Se atirar eu vou matar, velho. Os caras já me mataram duas vezes. É porque se mataram. Ah, eu vou matar. Tudo que se mexer na minha frente eu vou matar. Já vou avisando. Eita, velho. Só me vinguei. Caralho. Boa, já atira. Já atira aqui, ó. E se a placa cair, Shiryu? Aí... Não vai tá se mexendo. Eu atiro na placa também, filho. Vai que a placa é um bot. Fugado. Fugado. Caralho. Cê é bravo. Pô, não pode perder a placa, não. Ah, não, velho. A Kona sumiu no balulho. Sumi, moleque. Esse celular tá carregando aqui. Sumiu? Cadê a TT? Eu queria matar a Kona Rappi, não. Boa, boa. Boa, boa. A Kona tem que ir para o esquiatra. E aí, o Alex? Não tem que ir para o esquiatra. Sabe, mas ele já traz o lixo. É, no caso, olha. No caso, olha. No caso, olha. No caso, agora eu acabei sendo a caça. Caralho. Olha os caras, velho. Estou caindo na mesma partida aqui ou não, bicho? Pô, eu acho que o povo não caiu na mesma partida que a minha não, hein? É, eu sei que caiu uma galera aqui comigo, porque eu vi todo mundo fazendo aglomeração na minha plaquinha. É Scarla aqui, né? É Scarla. Mentira! Mentira? O cara tá fingindo, só vai te chamar da L. Onde vocês estão? Quem vê a placa, eu tô na placa. Se tiver eu na placa, é porque... Tô na mesma partida. É Scarla, viu? Já te vi, hein? Já te vi. Como assim, tu me viu? Peguei. Ah não, não é tu não, não é tu não. Eu só sei que a Meryl foi aí em cima da minha cabeça, velho. Eita, pô. 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 Mano, não é possível, tu não fala assim não, mano, tu fala brincando Não é possível que tu fale assim, mano Vem lutar comigo, vem lutar comigo Calma aí, deixa eu ativar meu Skylark então, me chamou Ah, covarde Arregou, 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 arregou Caralho, tem o Firestar aqui, quem que é, mano? O Firestar acabou de correr de mim, mano Tu sabe que a gente não era É, vai que é o Dark aí, mano, que eu não sei Vem aqui Eu já morri Ah, já morreu Ah, depressão Olha essa morrida aí Já tá, ele morreu Eu matei ele Peguei a chave Pô, velho, tem um escala aqui que eu vou matar, né Dark está com depressor Sou eu, moleque Vamos fazer um vídeo Não deu nada Eu quero a minha namorada matar geral mesmo Ela sabe jogar Amizade? Tu tá só tirando em mim, tirando E você é covarde, fugiu Caralho 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 Vai tomar, vai tomar Vai morrer Você vai morrer, moleque Não acertou Cacachão, não vai morrer, tô te avisando Tem que fugir Olha minha vida e olha a sua, moleque Ai, ai, rapiza Ai, ai, rapiza Parece que a vida rodou, né Caralho, deu quase uma meca Te mataram? Pô, Jean Mataram o Jean? Te mataram nada Eu vou ajudar o Jean Eu te mataram sim Eu vi você sendo destruído O outro tinha que ficar na rua Gente, o que está acontecendo nessa partida? Agora eu venho pra ser um porquê Ela quis uma coisa É, e tu não tinha meca e tu correu de mim Quando não é pra dar cara Ô, velho Ô, Jean Eu adoro Ah, não Jean Cacachão morreu Cacachão morreu Cacachão morreu? Caralho, irmão Eu, Jean Ele já morreu, hein Eu pensando que o Jean ia na brincadeira Eu não baguei pra ele me matar mesmo Eu vou matar o Jean Ele tornou na hora da próxima Rapaz, nunca foi Ué, Jean, tu morreu? Quem fez isso? O Jean morreu foi porra Ele que me matou Ô, Jean Por que que tu morreu? Por que tu morreu? Tem alguém? Ah, não Eu tô vivo Lá na sala, lá Lá na sala Lá na sala Chegou um cara de 12 Meteu um tiro no Jean Lá no pouquinho Cacachão morreu Cacachão morreu Cacachão morreu Cacachão morreu Cacachão me dá o like em cima Cacachão tá na cama ou não Tô aqui Isso daí não é bug não, né Isso daí não é bug não Eu tô ligado Eu vim lá Ele vim lá Ai o cara não é brabo Ele vim lá Ele não quis bater de frente com o Jean E morreu Dá um da like Ele deu só um no Jean Eu tô na vida Uiiiitando na vida Não tô vendo Não tô vendo Ainda não tô vendo Tem três pessoas Me especificando Ah o Shiryu tá vivo Caralho Tô vivo e matando eu acho que vocês estão próximos caramba, o meca daqui quando eu já vou, a gente não vai eita, lancheira me vive só digo uma coisa, tem duas pessoas que estão muito próximas foi sacanagem aquele cara lá chegou pelas costas quem que tá indo longe? tem que se ler aí esse cara aí tá me bingando na hora que a gente já me matou ele foi lá e matou Rian tá te bingando? que bagulho é esse seu parceiro? explica melhor essa bingada aí que você tá recebendo eu tô torcendo pro Shiryu olha o Shiryu ganha essa aí vou tentar chamou pro fight chamou pro fight todo mundo concentrado aqui ó não conseguiu matar a boot a mil maria só digo uma coisa, duas pessoas que estão mortes não, mas eu já vi a tarde em mim tu tá tirando um boot no meu agulho duas pessoas tão muito próximas, só isso que eu sei beleza o Shiryu não vai pegar o drop e rapaziada e rapaziada quem encontrar Conor é pra é pra sentar o aço é pra sentar o aço caramba sentar o aço mano o Conor que peda o nome foi chile o Shiryu caramba os caras querem falar quer cair todo mundo no futebol agora todo mundo quer cair na porrada todo mundo quer cair na porrada o daqueles o daqueles tá vindo não é, meu Deus vai morir caraca esse cara não tá bravo o cara não tá bravo o cara vai morrer agora o 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 Mano, que bagulho bizarro! Não, vamos lá, vamos lá! Estou tratando com um 3-8-3, acho que não. Não, 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 não. Eu vou te ajudar, é bom! Ai, eu vou te ajudar, é pouco. Ai, eu vou te ajudar, é? Não, 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 não. Eu vou te ajudar, é que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ai, eu vou te ajudar. Ai, eu vou te ajudar. Ai, eu vou te ajudar. Eu não quero entender se eu tô perdendo de vida, se eu não tá nem minha. Oxi, quem tá de rock? Oxi. Eu quero saber quem é que está... Oxi, sou eu que está no skylock. E assim, que é o rock. Tem duas pessoas de skate, Perf. O shi, quer que eu me teu assa agora, né? Tá, cara. Vamos focar logo. Eu não estou, olha. Pegou... Eita! Ai, shi, tchau! . 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 Ficou acaso! E aí, sem nada! E aí, meu Deus. Eu não sabia que eu ia fazer isso. Mas eu acho que nem eu. Você tá me enganando. Tá me enganando? Não. Caralho. Eles fizeram squad ali. Por nada, meu caramelo. Vocês lutam para atacar ele. Não, eu uso as duas Eu queria um que é laranja Eu não Eu não Eu não sei Caramba, ele é um policial, você é louco Caramba, ele é um tiro alto, né? Caramba, ele conseguiu ver a clã ainda Ele conseguiu ver a clã Ele já passou Vai, ele é um cara nesse mais Caramba, ele é um cara aqui Ging Ele Word Ele é para o olho Olha a Kuanha tentando destruir o meca do xerinho no muro Esse jeito vai acabar morrendo, se tu descer o Kuanha vai estar vindo forte O que é que ela fez com ela, quer ver? O cara foi pra tudo xerinho no muro Vou morrer O cara é uma merda O cara é uma merda Ficou bom, os tiros, porrada e bomba Caramba, ainda ta ai Ué Não, não 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 Ciga, não Pega Eita A pôr de natão, pôr de natão Não pode arrepender A pôr de natão, pôr de natão, pôr de natão, pôr de natão, pôr de natão E aí, velho, tu me focou pra caralho, velho. Ai, dá pra ser urto no final, velho. Mano, tava eu sozinho. Dei meca. Contra o seu de meca, velho. Sai daí, porra! Sim, velho. Ah, vou ter que entrar, velho. Eita! 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 Não acredito nisso, não. Cara, ganhou na cagada, filho. Cara, ganhou na cagada, filho. Mano, tá cagando. Aí, Shiryu, tomou uma take? Cara, deu muita sorte, filho. Ei, eu, um tiro, deu um tiro na cona, velho. Um tiro com a metade da vida ali. O pessoal tá chamando a mina de cona, velho. Era pra ter gravado, velho. Isso foi muito foda. Tá gravado, tá gravado, tá gravado aqui na live. O nome Maria é muito grande. Cara, eu dei mole porque eu achei que ia fechar dentro da casa. Por isso que eu não saí de dentro da casa. Achei que o círculo ia fechar de dentro. Mano, eu vou fazer mais... Porque eu tava dentro da casa. Na moral, eu perdi pro King na final da outra, velho. Ah, mano. Cara, eu tava sem beca, eu perdi pra zona, mano. Eu saí, né? Ó. Pô, na moral, o King não veio na traidade, velho. Ele deixou do Mek só pra matar. No... Dentro do meu coração, eu ganhei. No meu coração, eu ganhei. Tchau, pessoal. Gente, eu também vou sair aqui. Beijudas pra vocês até o Zap Zap. Shiryu. Eu nem pude aproveitar. Ah, valeu. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. O bagulho tava ganho, tá ligado? O bagulho tava ganho. Porque o maluco de caramelo tava me preocupando muito mais que a Conan. Mas é isso. E como fechou, eu me fodi. Ai ai. Mas foi maneiro a partida. Foi maneiro. Geraldo clã junto, que loucura. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa pra pegar aqui. Ai, acho que não. É o bagulho mesmo de experiência. Ah, peraí. Vou usar isso. Vou roxar pra botar o Neutron está no 25. Porque no 25 ele fica bom. É isso, valeu Teodoro. Valeu Rafael. Valeu, não sei mais quem tá assistindo aí a live. Vamos ver. Vamos ver. É isso rapazia. Boa noite aí pra vocês. Valeu, falou, tamo junto. Já tem até uma dor de cabeça essa partida. Porra. Na moral, o sangue subiu aqui tudo aqui ó. Perdi, mas passo bem. Valeu gente. Bom começo de semana aí pra vocês. É isso. Beijundas. Tchau. Tchau. Tchau.